Ae galera mais um viagem aqui, to aqui em Budapeste agora, com esse mochilão, muito linda cidade, hoje é Natal, Merry Christmas I'm just me and my friend Emanuel, oi Emanuel, oi ah É fantástico, Budapeste, é uma cidade maravilhosa De que passa? Não paro nada É isso ai, to morrendo de frio aqui, fudido com cara de ressaca E agora eu vou fazer o brinquimão Ok, vamos lá Vamos lá